Traça a circunferência com o compasso, com a mesma apertura, marca 6 pontos na circunferência. Com a ajuda da régua, unha cada ponto ao seu oposto. Divida a circunferência em duas partes iguais, tens como referência o ponto central da circunferência. Traça agora a perpendicular. A circunferência está agora dividida em quatro partes iguais. Divida cada uma dessas partes ao meio. Unha cada ponto encontrado com o seu oposto, passando para os centros da circunferência. A circunferência está dividida em oito partes iguais. Obrigada por assistires o vídeo, deixa o teu like, o teu comentário e subscreve o canal. Tchau! 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 Tchau!